Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer esse urso de inverno, tá? Esse aqui é a versão dele com o fio soft. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. No soft, ele ficou com 14 cm de altura. No vídeo, nós vamos fazer a versão dele com amiguruma e pelúcia. Olha que coisa mais fofa. Corpo e cabeça feito tudo junto e as outras partes costuradas. O gorrinho e o cachecol, eles saem. Se você quiser deixar eles bem fixos na cabeça, o ideal é não colocar a orelhinha. Aí, você encaixa e costura, tá? A receita deles, do cachecol e do gorrinho, eu vou deixar lá no meu blog. O link do blog vai ficar na descrição do vídeo. Ele ficou com 19 cm e eu gastei, olha, um tubo ainda sobrou tudo isso. Então, o rendimento dele é ótimo. Não esqueçam que o fio pelúcia é um fio difícil de trabalhar, mas se vocês prestarem atenção na contagem de pontos, em todas as dicas que eu dou na aula, vocês vão fazer o bichinho perfeitamente, sem nenhum problema. Tá certo? Então, vamos lá. Lista de materiais tá toda na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Vamos fazer a nossa aula. Então, vamos fazer agora a cabeça do nosso ursinho e vai ser feito cabeça e corpo tudo junto. A cor que eu vou usar é o pelúcia 7564, tá? Mas se você puder usar um branco, vai ficar bem mais bonitinho. Mas pra gravar, eu achei melhor gravar com uma cor mais forte, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer o nozinho e duas correntes. Uma, duas. Nós vamos iniciar na primeira corrente fazendo seis pontos baixos. Pronto, fiz seis pontos baixos. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos e vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Finalizei aqui minha segunda carreira. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou marcar o meu primeiro ponto. Vou fazer um... E um aumento. Então, eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, vamos ficar com um total de 12 pontos. Finalizei aqui a carreira três, ficamos com 18 pontos baixos. Agora, na carreira quatro, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um... Dois... E um aumento. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira de número cinco, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um... Dois... Três... E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira seis, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Eu peguei um fio amigurumi branco só pra eu marcar aqui a minha carreira. Então, vamos fazer quatro e um aumento. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Na carreira sete, nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 42 pontos baixos. Antes de começarmos a carreira oito, eu vou explicar uma coisa. Quando a gente tá trabalhando com o fio pelúcia, essa parte aqui do centro, ela parece que fica mais altinha ou pontuda. Parece que tá fechando. Mas não se preocupe que isso aqui, depois que a gente vai fazendo o amigurumi e colocando o enchimento, ele vai se ajustando. É normal acontecer isso, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, agora vamos pra carreira oito. Na carreira oito, nós vamos fazer a sequência de seis pontos baixos e um aumento. Marque o primeiro ponto, faça seis e um aumento. Pronto, seis pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vou ficar com um total de 48 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira oito, ficou assim. Agora, das carreiras nove até a vinte, nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Cada carreira vai ficar com 48 pontos. E não esqueça de conferir cada carreira. Porque é natural a gente se perder, às vezes, no fio pelúcia, tá? Então, é um fio muito fácil, muito bom de trabalhar. Fácil não, é bom de trabalhar. Macio, né? Fica com uma textura boa. Mas é um fio que exige um pouco mais de cuidado. E um desses cuidados que eu tenho é de carreiras que a gente vai repetir. Eu costumo contar cada carreira. Pra mim, é mais fácil do que ter que desmanchar o fio. Que aí, depois, pode perder um pouquinho da qualidade quando a gente desmancha. Então, tenha esse cuidado. Então, vamos fazer agora das carreiras nove a vinte e voltamos. Finalizei aqui das carreiras nove até a vinte. Agora, antes de passar pra carreira vinte e um, você pode colocar os olhinhos já. Os olhos ficaram entre as carreiras quatorze e quinze, tá? O espaço aqui entre eles foi de oito pontos. Esse olhinho é o número onze. Então, vamos agora passar pra carreira vinte e um. Nós vamos começar a fazer as diminuições. Na carreira vinte e um, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três. Seis pontos baixos. Aí, a diminuição você pode fazer. Se você conseguir enxergar bem as laçadinhas, pode fazer pegando as duas laçadinhas e fazer a diminuição. Se não, você pode entrar no primeiro ponto, fica com duas laçadas na agulha. Entrar no segundo ponto, fica com mais duas, fica com três laçadas na agulha. E passa a laçada por dentro das três. Vou repetir. Se você não conseguir enxergar as laçadinhas da frente pra fazer a diminuição, você pode fazer. Faz a metade de uma laçada, vai pro próximo, faz a outra metade da laçada, fica com três laçadinhas na agulha e fecha tudo junto. Eita, o vento batendo na minha porta, gente. Tá? Então, vamos fazer essa sequência de seis pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E vamos ficar com um total de quarenta e dois pontos baixos. Na carreira vinte e dois, nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Cinco. E uma diminuição. Vamos fazer essa sequência até o final da carreira e ficar com um total de trinta e seis pontos baixos. Na carreira vinte e três, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de trinta pontos baixos. Na carreira vinte e quatro, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira vinte e quatro. Agora, nas carreiras vinte e cinco e vinte e seis, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com vinte e quatro pontos em cada. Se você estiver trabalhando com o fio amigurumi ou com o fio soft, faça a carreira vinte e cinco, pegando só a laçadinha de trás e a carreira vinte e seis normal. Com o amigurumi e pelúcia, a gente vai trabalhar as duas carreiras normais, pegando as duas laçadas. Mas, repetindo, se você estiver trabalhando com o amigurumi soft ou com o amigurumi normal, você faz a carreira vinte e cinco, pegando a laçadinha de trás, pra fazer essa divisão de cabeça e corpo. E a carreira vinte e seis, pegando as duas laçadinhas normais. Vou fazer essas minhas duas carreiras e volto. Na carreira vinte e sete, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um, dois, e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos ficar com um total de trinta e dois pontos baixos. Finalizei aqui a carreira vinte e sete, já coloquei parte do enchimento. Não é todo, porque quando eu for terminando o corpinho, eu complemento aqui. Mas, eu já coloquei quase todo, ó. Mas, o espaço do meio, olha, ainda entra o meu dedo, tá vendo? Pra mim, o pelúcia sempre leva muito mais enchimento. Eu gosto de colocar bastante enchimento. Por isso que se seus pontos abrirem nessa hora que você for colocando enchimento, significa que você tem que diminuir o tamanho da sua agulha, tá? Porque, quando a gente usa o fio pelúcia, a gente costuma usar uma agulha maior, porque ele realmente parece ser muito grosso. Mas, em compensação, quando a gente vai colocando o enchimento, se você usou uma agulha muito grande, os pontos vão abrindo. E aí, o bichinho fica feio. E se colocar pouco enchimento, ele também vai ficar feio, porque vai ficar meio deformado, tá? Então, coloque bastante enchimento, pode deixar pra completar o enchimento quando o corpo já estiver mais adiantado, mas leva bastante enchimento. Eu já coloco algum pra ir ajustando já, já pra ir dando forma, tá? Então, agora, vamos continuar. Nas carreiras 28 e 29, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos ficar com 32 pontos. Vou fazer as minhas duas carreiras e volto. Na carreira 30, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 40 pontos baixos. Agora, nas carreiras 31 e 32, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 40 pontos em cada uma dessas duas carreiras. Então, eu vou fazer as minhas duas e volto. Na carreira 33, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 48 pontos baixos. Agora, das carreiras 34 até a 39, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 48 pontos em cada carreira. Vou fazer e volto. Finalizei aqui as carreiras 34 a 39, tá? E já completei o enchimento da cabeça, ó. Agora, nós vamos começar as diminuições. Então, vamos fazer na carreira 40, quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 40 pontos baixos. Na carreira 41, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 32 pontos baixos. Na carreira 42, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira 43, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Terminando essa carreira, você já pode completar todo o enchimento pra gente fazer a última. Finalizei aqui a carreira 43, coloquei todo o enchimento e agora eu vou fazer a última carreira. Nós vamos fazer agora só diminuições. Oito diminuições. Se você conseguir pegar a laçadinha da frente, ótimo. Se não, pode fazer como eu ensinei antes, pegando um, pegando o outro e fechando. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais de enchimento pra não ficar nenhum espaço vazio. Agora eu vou fechar. Coloquei uma agulha sem ponta. Coloquei uma agulha sem ponta. Finalizamos aqui o corpinho do nosso urso. Agora nós vamos começar o focinho. Pra fazer o focinho, eu usei um fio um pouquinho mais escuro que o do corpo, tá? Eu vou usar a cor 7650. É só pra dar uma diferença pequena, dá pra fazer com a mesma cor, mas eu quero que o focinho tenha uma cor um pouquinho mais forte. Então, eu vou começar com duas correntinhas. Lembrando que essas duas correntinhas não podem ficar muito folgadas pra não ficar buraquinho. Agora, eu vou entrar na primeira correntinha e vou fazer oito pontos baixos. Vou marcar o primeiro ponto com um fio diferente. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer dois aumentos e dois pontos baixos. Só vai ser por duas vezes. Então, eu vou fazer um aumento. Segundo aumento. Dois aumentos. E agora, eu vou fazer um, dois pontos baixos. E repito. Um aumento. Dois aumentos. E termino a carreira com dois pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um aumento e dois pontos baixos. Então, vou começar com um aumento. Um aumento. E agora, faço um, dois pontos baixos. E vou fazer assim até o final da carreira. Um aumento. Nós finalizamos essa carreira número três com um total de dezesseis pontos baixos. E agora, na carreira quatro, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou continuar com dezesseis. Um aumento. Corto o fio, deixando um tamanho suficiente para costurar. E finalizo. Aqueles primeiros aumentos vão ficar pra cima. Você pode ver aqui. A ideia é que ele fique mais larguinho aqui. Alto, né? Ele levou muito mais espaço aqui do que aqui. Tá? Então, aqueles aumentos que nós fizemos, os dois primeiros aumentos seguidos, vão ficar pra cima e pra baixo. E a outra sequência é pra lateral. Tá? Nós vamos começar agora a orelhinha. Então, vou começar de novo com duas correntinhas. E eu voltei agora pra cor da pele. Sete, cinco, meia, quatro. Então, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou entrar na primeira correntinha. E vou fazer oito pontos baixos. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer oito aumentos. Vou fazer aumentos até o final. Vou ficar com um total de dezesseis pontos baixos. Agora, nas carreiras três e quatro, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos continuar com dezesseis pontos em cada carreira. Vou fazer essas duas carreiras e volto. Finalizei aqui a carreira três e quatro. Agora, na última carreira, que é a cinco, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a carreira cinco, já cortei o fio. Vou fazer o arremate. É só fazer duas. Nós vamos agora fazer o braço do nosso urso. Como sempre, vou começar com duas correntinhas. Lembrando que você pode fazer o anel mágico se achar mais fácil. Duas correntinhas e vou entrar na primeira correntinha. Vou fazer dentro dela oito pontos baixos. Oito pontos baixos. Na segunda carreira, eu vou fazer oito aumentos. Vamos ficar com um total de dezesseis pontos baixos. Finalizei aqui a segunda carreira. Ficamos com dezesseis pontos baixos. Agora, nas carreiras três e quatro, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com dezesseis em cada. Então, vou fazer aqui essas duas carreiras e volto. Finalizei aqui as carreiras três e quatro. Agora, na carreira cinco, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Das carreiras seis até a oito, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com doze pontos em cada. Vou fazer e volto. Finalizei aqui das carreiras seis a oito. Agora, na carreira nove, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de nove pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira nove. Agora, na carreira dez, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com nove pontos. Vou fazer e já volto. Finalizei aqui, já cortei o fio. Vou fazer o arremate e colocar enchimento. Não precisa colocar muito enchimento. Porque como ele é um braço curtinho, se colocar muito vai ficar esquisito. Só fazer dois agora. Nós vamos agora começar a fazer o pezinho. Eu acho que o pé vai ser a parte mais chatinha de vocês fazerem no pelúcia. Porque vocês vão ter que pegar a laçadinha de trás, aqui na carreira quatro. E a finalização dele também. Mas, em compensação, vai ficar bem mais fácil de costurar e vai ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou entrar na primeira e vou fazer oito pontos baixos. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer oito aumentos. Ficar com um total de dezesseis pontos baixos. Gente, hoje tá uma ventaninha bem forte. Então, provavelmente vai ficar mais barulhento o vídeo. Na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de vinte pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira três. E agora, eu vou fazer a carreira quatro, tá? Nessa carreira quatro, a gente vai precisar pegar a laçadinha de trás. Mas tá bem tranquilo. Ó. Dá pra ver direitinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas vai dar pra ver direitinho. Tá? Então, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, dá até pra ver se sobrou aqui a laçadinha da frente. Agora, eu vou fazer dez meios pontos altos, também pegando a laçadinha de trás. E agora, eu vou fazer cinco pontos baixos pra terminar. Pronto. Ficou assim. Esses dez meios pontos altos, eles vão ficar pra cima. Então, vamos passar agora pra outra carreira. Na carreira cinco, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar, nessa carreira quatro, ficamos com vinte pontos. E na carreira cinco, vamos continuar com vinte pontos. Agora, todos são pontos baixos. Então, eu vou fazer até o final e volto. Finalizei minha carreira cinco. Agora, na carreira seis, nós vamos fazer cinco pontos baixos, cinco diminuições seguidas e cinco pontos baixos. Então, fazer cinco. Cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer cinco diminuições seguidas. Cinco. E vou finalizar com cinco pontos baixos. E vou finalizar com cinco pontos baixos. Nós ficamos aqui nessa carreira com um total de quinze pontos baixos. Agora, nas carreiras sete e oito, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com quinze pontos em cada um. Vou fazer as minhas e volto. Finalizei aqui as carreiras sete e oito. Agora, na carreira nove, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Um, dois, três. E uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira nova e ficou assim. Eu já coloquei o enchimento, ó. Ele fica um pé curto e gordinho, tá? Você pode aumentar um pouquinho mais, assim. Se quiser que ele fique mais compridinho, aumente aqui duas carreirinhas só. Não aumenta mais, porque vai ficar ruim na hora da costura. E eu acho que vai tirar muito o modelo do ursinho. Mas eu gostei, ficou bom. Tanto no pelúcia como no soft. E aí, vai ficar bom também no amigurumi, tá? Então, ele vai ficar assim o pezinho. Agora, eu vou fazer a última carreira, que é... Eu vou fechar esse pezinho. Vão ser seis diminuições. A diferença... Eu confesso que ficou bem mais fácil fazer isso no soft. Mas, dá pra fazer. Se você não quiser, pode fazer só as seis diminuições normais. E aí, costura ela, o pezinho fechado no corpo. Eu vou fazer seis diminuições pulando um pontinho. Eita, o vento tá forte. Então, eu vou pular, porque eu vou pegar a laçadinha de trás dessa carreira, tá? Então, olha, eu tenho meu primeiro ponto aqui, eu vou pular e vou fazer o próximo. Pegando a laçadinha de trás. Então, eu tenho 12 pontos aqui. Como eu vou pular um em cada, eu vou ficar com seis. Então, eu tenho esse e vou pro próximo. Como eu tô pegando só a laçadinha de trás, e essa parte vai ser costurada no corpinho, não vai aparecer esses buraquinhos que tá aqui. Eu vou costurar essa laçadinha que sobrou, entrando nelas e no corpinho. Ficou bem mais fácil de costurar esse tipo de pé com essa carreira feita na laçada de trás. Então, pulo um, vou pro próximo, pegando só a laçada de trás. E assim eu vou fazer as diminuições, tá? Se eu achar as laçadinhas. Mas dá pra achar, sim. Ó, agora eu vou pra última. Pronto. Então, ficou seis pontos baixos. Vou cortar o fio, deixando um tamanho suficiente pra costura. E vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de costurar. Essa parte vai ficar aqui. E a gente vai costurar entre essas laçadas que ficaram da carreira anterior. Pronto. Agora é só fazer dois pezinhos. Vamos fazer agora o rabinho. Então, agora nós vamos fazer o rabinho, começando com duas correntinhas. Um, dois. Entrando na primeira correntinha, vou fazer seis pontos baixos. O vento tá levando a cortina embora. Agora, vou fazer na segunda carreira seis aumentos. E vou ficar com um total de doze pontos baixos. Eu geralmente, no pelúcia, quando eu começo com correntinha, eu faço a primeira e a segunda carreira passando por cima do fio. Pra ele fazer um, pra ficar um bom arremate, tá? Então, você pode também só dar um nó aqui atrás. Mas, eu acho que ficou melhor assim esse arremate. A primeira e a segunda carreira, eu já passo por cima dele. E pronto. Depois, eu só vou cortar. Então, eu finalizei aqui a segunda carreira. Ficou com doze pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos. Na carreira quatro, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com dezoito pontos. Vou fazer e volto. Na carreira cinco, eu vou fazer a sequência de uma, um ponto baixo e uma diminuição. Vou ficar com um total de doze pontos baixos nessa carreira. Terminando, a gente já pode cortar o fio. Um. E uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira. Finalizei aqui a última carreira, cinco. Já cortei o fio. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Pronto. Ele vai levar um pouquinho de enchimento, tá? Mas eu vou colocar só na hora que eu estiver costurando. Então, agora que nós já fizemos todas as partes, vamos passar pra costura. Pronto. Agora, a gente vai começar a costura pelo focinho. Então, olha, eu já alfinetei aqui. Coloquei um pouquinho de enchimento, mas eu acho que eu vou colocar mais depois. Então, eu coloquei... Aqui, ó. Entre os olhos. Já posicionei a primeira carreira dele. Deixei aqueles dois primeiros aumentos pra cima e pra baixo. Tá vendo? Olha aqui. Então, agora eu vou começar a costura. A ideia é, costuro menos pontos aqui em cima e embaixo e mais pontos aqui na lateral. Digamos que eu costure três e três, aí eu vou ficar com cinco e cinco. Porque eu tenho um total de dezesseis pontos. Então, se você conseguir fazer essa separação certinho, vai ficar melhor ainda. Então, eu costuro três aqui embaixo, três aqui em cima e cinco pontos em cada lado. Tá bom? Tchau. 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 Então, aqui eu já marquei mais ou menos onde vai ficar o focinho e agora eu vou começar a preencher todo o espaço. Cobrir toda a parte do... 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 Amém. 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 Então, vai ficar assim. Preencha o máximo que você conseguir pra esconder toda a parte da cor do focinho e deixar só o bordado, tá? Então, vamos passar pra próxima parte. Então, agora eu vou gravar a costura da orelha. Eu já coloquei uma e a outra eu vou costurar junto com vocês, tá? Então, a posição dela é a seguinte. Eu usei exatamente o centro da cabecinha, ó. E aí, eu desci seis carreiras, tá? Costurei até o final da orelhinha que deu no começo do olho, ó. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Já marquei até onde tem que ir. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, já costurei o primeiro bracinho. Olha, ficou mais ou menos na terceira carreira, abaixo do pescoço, tá? E eu usei como base a orelha e o olhinho aqui pra costurar dele. Já marquei onde vai ficar, mais ou menos, onde vai ficar o segundo. E agora, eu vou costurar junto com vocês. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui, eu já costurei um pezinho. Vou costurar o outro junto com vocês. Eu já marquei a posição aqui, onde eu comecei, mais ou menos a altura onde vai ficar. E eu botei aquela sequência de meio pontos altos aqui, meio que apontando pro focinho dele. Então, vamos lá. Eu vou passar o fio aqui pra trás, pra aquela parte de pontos que eu deixei de laçadinhas. E agora, é só costurar. E agora, é só costurar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, agora eu coloquei um pouco de enchimento no rabinho e prendi ele aqui. Eu coloquei mais ou menos a posição onde ele deve ficar, tá? Então, eu marquei com o alfinete e agora eu vou costurar. Tchau. 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 Já fiz os arremates, ó. Finalizei. Tchau. 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 Tchau.